Olá, hoje vamos ensinar a utilizar o sistema O.W. Ensino na clínica da UFIS. Vocês sabem o que é o sistema O.W. Ensino? O O.W. Ensino é um sistema de gestão para a clínica dos cursos de odontologia e também para outros cursos. É um site de fácil utilização que conta com um banco de dados robusto, fornecendo segurança e confiabilidade na hora de armazenar os dados dos pacientes. Ele possui recursos que envolvem os pacientes, desde a triagem até o TC. Tratamento concluído. Vale ressaltar que para ter acesso ao sistema O.W. é preciso estar conectado na rede de internet da faculdade. Isso garante uma maior proteção para os pacientes e seus dados. Para ter acesso ao site, é preciso digitar clinicodonto.ufis.br no buscador de sua preferência. Estando na página inicial do site, é necessário adicionar o curso, número de matrícula e senha, que normalmente é o número de matrícula, e clicar em Entrar. Com o login feito, abrirá a página principal, que mostra no canto esquerdo da aba Ativo, os pacientes vinculados à matrícula do aluno. Na aba Inativos, estarão os pacientes que já estiveram em atendimento, mas não estão mais. Por fim, na aba Abandonados, estão listados os pacientes que abandonaram as consultas. Ao clicar sobre o nome de um paciente, você terá acesso a todas as informações relevantes sobre ele. Entre elas, dados, anamnese, anotações, documentação e encaminhamentos. Em dados, estarão as informações pessoais do paciente. Em anamnese, o motivo pelo qual ele procurou por atendimento. Em anotações, entrarão quaisquer outras informações importantes sobre aquele paciente. Em documentação, estarão os exames realizados, como radiografia panorâmica, periapicais, fotografias e etc. Clicando em Novo, é possível adicionar um novo documento. Será necessário especificar o arquivo, que tipo de documentação será anexada e a data em que aquele documento foi realizado. Após tudo, está selecionado, basta clicar em Salvar. Quando for necessário fazer o encaminhamento do paciente, basta entrar na aba Encaminhamentos. É importante que, antes de prosseguir, o aluno se informe com o professor sobre a disciplina para a qual o encaminhamento será feito, pois uma vez realizado, não há possibilidade de ser desfeito. Portanto, é importante muita atenção nessa etapa. Dito isso, é necessário adicionar o motivo do encaminhamento, disciplina de destino e para o professor. Após realizar este processo, basta clicar em Gravar. Na aba TC, é onde marcaremos o tratamento como concluído para o paciente, desvinculando-o da disciplina. É necessário se certificar se o paciente não precisa de encaminhamento para outra disciplina e, caso precise, fazê-lo na aba de Encaminhamentos. Você pode marcar a caixa dizendo que o tratamento foi concluído e clicar em Gravar. Quando o paciente estiver realizando o seu primeiro atendimento, é necessário clicar em Novo Atendimento. Aqui, deve-se informar se o paciente já é cadastrado ou não. Com essas informações adicionais, é necessário informar se a entrada está sendo por livre demanda ou triagem. Por fim, clique em Próximo. Na página seguinte, é necessário informar a disciplina em que o atendimento será feito, o professor responsável pela disciplina, e clicar em Próximo. Feito isso, abrirá uma página para que se adicione as informações pessoais do paciente, tais como nome completo, CPF, data de nascimento, sexo, tipo sanguíneo, cartão SUS e telefone. No caso de crianças, é necessário adicionar o nome do responsável e o grau de parentesco que ele tem com o paciente. É muito importante anotar o número de telefone corretamente e, se possível, pegar mais de um número de telefone, para que a clínica sempre possa se comunicar com o paciente. Lembre-se de preencher corretamente todos os dados e adicionar o que for necessário para finalizar o cadastro. Outra ferramenta importante, ao lado direito da página, com o ícone de lupa, é a área de pesquisa do paciente, onde você pode encontrar pacientes já cadastrados por meio de CPF, PU, data de nascimento ou nome. Por fim, quando for necessário sair da página, basta clicar no ícone ao lado do seu nome. Espero que tenha ficado claro como fazer a utilização da plataforma. Legenda Adriana Zanotto